Que bela herança Deus me reserva Junto a Jesus, o bom Redentor Para alcançá-la, Deus me reserva De todo mal, por grande amor Breve no céu, os santos revidos Receberão o reino e o poder Breve os fiéis, o Deus escolhido Vão com Jesus resplandecer Próximo é o dia Tão esperado em que Jesus do céu voltará Ó que encontro tão desejado Quem for fiel a Deus subirá Breve no céu, os santos revidos Receberão o reino e o poder Breve os fiéis, o Deus escolhido Quando Jesus resplandecer É inefável, grande e superno O galardão que vou desfrutar Com Jesus Cristo, o reino eterno Junto a Deus, o Deus escolhido Irei habitar Breve no céu, os santos revidos Receberão o reino e o poder Receberão o reino e o poder Com Jesus Cristo, o reino e o poder